Olha, eu estava trabalhando aqui no mesmo local onde eu comprei, aí me ligaram de manhã, na verdade eu não acreditei de início, mas depois caiu a ficha e eu fiquei mega feliz. Ah, com certeza, vem boa hora, sim. Dá para estudar um pouco mais agora, tá? Ah, eu vou estudar, vou continuar estudando, que é o que eu pretendo e guardar, né, para o futuro. Bom, gente, é comprar e acreditar e comprar sempre, né, que é continuando, que uma hora consegue. Fico muito contente em poder estar participando com vocês aí e entregando mais um prêmio a uma pessoa que me ajuda bastante aqui no restaurante, né. Já seria o terceiro prêmio se você ganha aqui no restaurante, né. Primeiro foi um carro, depois uma moto e agora esses 20 mil reais que vem em boa hora. Que legal de Caxias do Sul! Que legal de Caxias do Sul!